A vocês, a reza, a cada um de vocês, os conhecedores, que estiveram em gosto do nosso amor de uma vida. Não estamos na situação de muitas vezes, a emoção aconteceu aqui, neste dia. Hoje poderíamos dizer, todas as 16 equipes, todas as conhecedoras, mas a reta final, só tudo a este mundo. E a vocês chegaram. Parabéns. Parabéns e parabéns. Porque no tempo de hoje, perdemos várias e várias atletas, para muitas provas, para o mundo alto e outra coisa. E vocês estão aqui presentes, participando dessa festa aqui forte. Queremos nos importar em várias outras competições. Porque sem conta nenhuma, nessa região aqui, vocês são os maiores. Por isso que eu peço, moçados de novo, eu gostaria de agradecer a essa pessoa tão brilhosa e tão empenhada no seu trabalho. Eu gostaria de convidar o meu presidente do novo. Fica que é meu. Cara, parabéns e parabéns. Voltamos pelo fórum. E agora, o país da Praça da Batalha. Eu, exclusivamente, a todos os saudades, me queremos contar uma vez, o meu secretário, muitas vezes, o secretário do esporte, o nosso resumo do esporte, o pessoal do esporte, a quem também, fala doutenção. Quer dizer, o pessoal que organizava aqui a nossa batalha, o pessoal que organizava ficava em parte de tudo eles, aquelas pessoas que não conhecem, aquelas pessoas que não trabalham com as cantores, onde eu venho sendo tudo pra vocês, pra isso que era o problema do seu. Os perigos aí, como a minha vida é aqui até chegar por aqui, eu peço a atenção de forma a eles, porque se não fosse eles, vocês estariam aqui sem só vocês, sem vocês, vocês estariam aqui e participando essa grande peça, bem forte. Eu convido aqui o pessoal da coordenação do Abelão, o Anjo de Pissau, vim cá, o pessoal da coordenação do Abelão de Pissau, pra cá, onde a gente se compreende, o sábado, e o governo da palavra do Anjo de Pissau. Parabéns pelo apoio de vocês, o seu tempo, o Anjo de Pissau, o Anjo de Pissau, o Anjo de Pissau, o Anjo de Pissau, aqui nessa região, tão carinho, tão gostosa de vocês participarem da Eugos de Pissau. Eu gostaria de poder dar um abraço, o pessoal do Anjo de Pissau, o 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 Anjo de Pissau. Maravilhas, parabéns. Estaremos bem-vindo de novo, e em uma nova nova com certeza, Hoje a gente vai nos acompanhar Entre o meu louco, já que a gente aqui é novo Como o meu louco, a sua família vai estar presente Em esse dia em que eu irei Com certeza vai fazer muita raiva para você Vamos fazer aquela vida aqui É gostosa, fiz o que possível E saímos dentro do quadro da minha cabeça E com essa família eu não passei A gente quer que eu goste E quero deixar um com a outra Eu tenho a boa Com todos os conversantes A igreja que eu não quero Essa é a minha apresentação É uma apresentação É uma apresentação Agora, vai fazer uma apresentação É... Ah, comenta aí, pegador Pegador, pegador Luiz, desculpa aí Está brincadeira Luiz, ok? Ok? Ok, ok, ok Ok... Vamos pegar a nossa casa Vamos pegar a nossa casa Vamos agora Para... O acidente da casa da sala Quem será que foi O acidente da casa da sala? O acidente da sala? O acidente da sala? O acidente da sala? O acidente da sala?